A pesquisa do Instituto Consulting, encomendada pela Fierne, aponta que o governador Rovindson Faria é o mais impopulado da história do Rio Grande do Norte. Mas o levantamento mostra muito mais do que isso. O eleitor do Rio Grande do Norte quer renovação, quer candidatos com ficha limpa, está cansado da atual classe política. Mas eu pergunto de volta a você, telespectador, será que é assim mesmo? Será que o eleitor do Rio Grande do Norte topa realmente fazer uma grande mudança na classe política do Rio Grande do Norte? Tenho minhas dúvidas. O eleitor potiguar sempre acaba votando nos mesmos. O poder econômico sempre termina prevalecendo. O desejo de mudança terá um grande adversário no pleito do próximo ano. O bolso, a compra de votos, esse será o principal confronto no Rio Grande do Norte no pleito em 2018.